Essa salva quebrada, quem tá falando aqui é o Murilo Duarte, favelado investidor. E é o seguinte, família, hoje eu tô aqui com uma convidada, uma convidada muito mais que especial, que vai aqui, mano, dar uma aula pra vocês aí sobre indicadores de crescimento e de dividendo, né? Como você vai identificar essas empresas aí na Bolsa de Valores na hora da sua análise? Quem tá aqui comigo é a Bia Aguilar aí, chega, chega a Bia. E aí, Murilão, como é que você tá? E aí, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada pelo convite. Galera, eu espero que eu consiga estar à altura de todo o conteúdo que o Murilo entrega pra vocês aqui no canal do Favelado Investidor. Que isso, que isso, tá? Mano, aqui eu falo pro pessoal que quem cola aqui é só gente monstro, só gente qualidade ali em cima e claro que você tá incluso aí. E, mano, antes de tudo, brigadão aí por aceitar aqui o convite pra dar uma aula aqui pro pessoal sobre esses indicadores que a gente vai passar visão aí. E é o seguinte, Bia, antes da gente iniciar aqui, né, sobre esses indicadores, queria que você falasse aí suas redes sociais, seu canal do YouTube. Boa, Murilo. Quem quiser me seguir no Instagram é só me procurar como B__Aguilar com dois L's. Aqui no YouTube é o canal Papo de Bolsa. Acho que a gente deixa o nosso link aqui na descrição. No Twitter também é B__Aguilar. Eu tô sempre lá acompanhando as postagens do Murilo, as polêmicas do Murilo também. Mas eu tô muito mais lá como espectadora do que realmente colocando algumas... Às vezes eu coloco algumas coisas lá, vai. Mas é... Não tanto quanto o Murilo. Boa, boa. Ó, família. Olha, o link tá aqui na descrição, tá? Tanto no canal da Bia quanto no Instagram, pra vocês aí acompanhar o trampo dela nas redes sociais, demorou? E vamos lá, né? O vídeo aqui, como eu já dei um grande spoiler, né? Tá no título, tá em tudo que é lugar aqui. É pra gente ajudar aí, quem acompanha o nosso trabalho, a identificar, né? Na hora de uma análise de alguma empresa da Bolsa de Valores, se aquela empresa, ela tá mais pra dividendos ou crescimento, né? O próprio crescimento da empresa. Quais seriam aí... Vamos começar aqui pelos dividendos, né? Pra não profundizar o pessoal. Quais seriam, né, os indicadores, assim, que você mais olha quando você fala, pô, agora eu vou focar em dividendos? Ô, Murilo, a primeira ressalva que eu quero fazer é que nem sempre a gente precisa fazer uma carteira só de uma coisa ou só de outra, né? A gente pode dar aquela misturada, principalmente dependendo do momento de vida que a gente tá, né? Então, hoje, a Bia, por exemplo, tem parte da carteira pra crescimento, mas também tem parte pra dividendos. Por exemplo, quando eu tiver ela com os meus 45, 50 anos, quem sabe? Aí, provavelmente, eu vou ter um pouquinho mais de dividendos e menos de crescimento, pensando naquela renda passiva que a gente vai tentando construir ao longo dos anos, pensando sempre no longo prazo, né, através do nosso patrimônio. Mas vamos lá, Murilo. Quando a gente fala de dividendos, existem alguns indicadores que eu considero bem importantes e que, assim, não são os únicos, mas eu acho que é por onde a gente pode começar a filtrar algumas empresas. E que eu diria que são o payout, o dividend yield e o próprio caixa da empresa, né? O que é cada um? Bom, quando a gente fala do dividend yield, a gente está falando do percentual de dividendos que a empresa está pagando para os seus acionistas, né? Não somente dividendos, mas pode ser um JCP, pode vir, talvez, através de uma bonificação. E o que acontece? Pra quem já leu aquele livro do Desce o Bazin, ou Faça Fortunas com Ações, sabe que ele tem uma linha de corte e que eu acho que é o consenso do mercado, né? Uma boa pagadora de dividendos, que vai ficar daquele ladinho da carteira, é aquela que talvez consiga distribuir mais do que a nossa taxa Selic. E no caso dele, apesar de ser um livro aí de algumas décadas atrás, ele fala algo acima de 6%. E nós temos, sim, muitas empresas, Murilo, que pagam acima disso e que, inclusive, pagam acima de 9%, 10% em média, quando a gente olha aí os últimos 5, 10 anos. Então, quando a gente fala de olhar um dividend yield e procurar uma empresa de pagamento, a gente está olhando, então, em uma distribuição um pouco maior do que isso, acima de 5%, 6%, de preferência sempre, sempre, sempre ganhando da Selic, né? E a gente também tem que, às vezes, colocar a inflação na balança, entendendo que a gente está falando de giro real, mas é justamente pra justificar o risco que a gente corre. Se for pra ganhar a mesma coisa que uma renda fixa pagaria, não justifica o correr risco pensando em dividendos, né? O terceiro, o terceiro, o segundo indicador que eu iria dizer é justamente o payout, né? O payout é o quanto do lucro que a empresa destina para a remuneração dos seus acionistas. Então, ele poderia até mesmo vir antes desses dividendos, né? Do dividend yield, mas ele é um indicador importante. A Taesa, por exemplo, que é uma das maiores pagadoras de dividendos aí dos últimos anos, tiveram alguns anos que ela tinha um payout, por exemplo, de 78%, 80%. Hoje está em quase 50%. O que ainda assim é bastante coisa, né? A gente tem que lembrar que a premissa do mercado é que quando uma empresa tem lucro, ela vai distribuir pelo menos 25%. Isso pode ser mudado no Estatuto Social. Ela pode, inclusive, distribuir menos, tá? Mas, a priori, seriam aqueles 25%. E aí, as boas pagadoras de dividendos, muitas vezes a gente vai encontrar aquele payout acima de 50%, 60%, 70%, 80%. E, geralmente, são empresas que já cresceram tanto ao longo dos anos ou que têm uma previsibilidade tão grande na sua receita que conseguem gerar bastante caixa que conseguem, então, distribuir uma fatia maior do lucro. E aí, aproveitando, Murilo, já emendei aqui, né? Estou destrinchando as coisas, mas vamos lá. Fica tranquilo. Mas, assim, já emendando, que eu acabei falando de caixa, o caixa é um outro indicador, na verdade, é um dado muito importante que a gente tem que acabar olhando, porque, muitas vezes, uma empresa que consegue gerar muito caixa, mas que ela também já cresceu bastante, a gente sabe que parte desse caixa não vai ser tão alienado ali aos investimentos, a gente sabe que, então, boa parte desse caixa pode acabar indo para os proventos. Então, eu diria que, para a gente começar a filtrar, tá, Murilo? A gente não vai olhar só isso. Tem que sempre lembrar disso, né? Mas, para a gente começar a filtrar empresas de dividendos, eu olharia justamente para o payout, para o dividend yield e para o próprio caixa da empresa. O caixa, o payout, o dividend yield, tudo isso, gente, vai ter que estar atrelado ao lucro, né? Porque a empresa vai precisar estar dando lucro. Então, esse eu acabei nem falando, mas a gente tem que colocar na conta também. É, porque eu vejo algumas pessoas falando, pô, aquela empresa, né, em determinado período pagava dividendos e agora, né, nesse último resultado não pagou. Eu falo, mas o que aconteceu de frente? Não, ela teve prejuízo. Aí eu, gente, vamos lá, né, dividendo vem uma parte do lucro. Então, algumas pessoas realmente acabam esquecendo, né, esse ponto, né, que o dividendo é uma parte do lucro que é distribuído ali para os acionistas. Então, com prejuízo, fica meio difícil. E você sabe, Murilo, que às vezes a gente olha só o último período, né? É sempre importante, quando a gente for pesquisar uma empresa de dividendo, principalmente, a gente vai ver aqui de crescimento também, tá? Mas sempre dá uma olhadinha, pelo menos dos últimos três, cinco anos, para entender a constância da empresa, né? Porque não adianta, às vezes, você ter uma empresa que pagou 20% num ano, sendo que isso não é recorrente, isso não acontece todos os anos. Às vezes foi algo extraordinário que aconteceu. Ela vendeu algum ativo que entrou muito dinheiro em caixa e ela acabou distribuindo aquilo ao invés de reinvestir nela. Então, no fim das contas, se ela não vender nenhum ativo ano que vem, isso não vai acontecer. Então, tem que fazer essas ponderações também e sempre olhar um histórico, né? É, é isso mesmo. Bom, e dando continuidade aqui, Bia, aí eu gostaria que você falasse agora, quando a gente olha uma empresa de crescimento, né? Quais indicadores aí você olha com um pouco mais de atenção? Boa, vamos lá. Eu acho que tem dois indicadores, só que um indicador a gente pode olhar várias coisas, tá? Que é o famoso KGR, e aí a gente vai gastar o inglês aqui, né? Que é o Compound Annual Growth Rate. Enfim, preciso de um cursinho de inglês? Eu já tinha travado o KGR também. Eu preciso de um cursinho de inglês? Preciso, né? Já fiz por muito tempo? Fiz também, funcionou ou não. Mas vamos lá. KGR, Murilo, ele é um indicador que ele pode mostrar para a gente o quanto a empresa tem crescido em alguns aspectos. O KGR, ele traz uma média dos últimos anos desse crescimento. Ele é um indicador relativamente simples? É, ele vai ter suas falhas? Vai, porque às vezes você pode ter uma empresa que cresceu que nem formiguinha durante quatro anos. Em um ano, ela explodiu. E esse um ano, ele vai acabar puxando a média de crescimento dos outros anos também. Mas, por isso que é importante a gente olhar no detalhe para ver qual foi o crescimento anual e qual foi esse KGR final. Então, por exemplo, quando a gente fala de KGR, a gente pode estar olhando qual foi o crescimento composto do lucro, do EBITDA, do patrimônio líquido, de vários indicadores. Eu digo que a gente sempre tem que dar uma olhadinha no EBITDA, que é muito importante para a empresa, no próprio lucro e também no próprio patrimônio, para saber se a empresa está conseguindo crescer. Quando a gente fala, por exemplo, de uma WEG da vida, que eu sei que tem muita gente que acaba investindo em WEG, ela é uma empresa que é considerada de crescimento rápido. E aí, quando a gente fala dessas Growth Stocks, que são as ações lá do Felipe Fischer, que tem lá o livro dele, de ações comuns, lucros extraordinários, essas ações, às vezes, é difícil fazer um valuation, porque elas têm um crescimento muito grande, e uma hora, é claro, que elas vão acabar reduzindo esse crescimento, mas tem como o investidor aproveitar esse boom, como muita gente aproveitou em WEG. Mas quando a gente fala do KGR de WEG, olhando o lucro dela dos últimos cinco anos, por exemplo, ele está ali em torno de 13%. Quando a gente olha dos últimos três anos, está acima de 15%. E quando que eu considero que uma empresa é de crescimento rápido, Murilo? Quando ela tem esse crescimento acima de 10%. Então, muitas vezes, a gente vai olhar, por exemplo, um Itaú, um Banco do Brasil, às vezes, eles vão estar crescendo ali uma média de 4%, 5%, 6%, que são empresas que já são super grandes, elas já cresceram bastante, e talvez agora eles estão na fase de distribuir dividendos. Mas antes disso, óbvio que eles podiam crescer a um ritmo um pouco mais acelerado. Agora, um outro ponto muito importante do crescimento, Murilo, é justamente a gente olhar para os planos de investimento. A gente precisa entender que essa empresa está crescendo porque ela está fazendo bons investimentos e porque ela está dispendendo caixa para isso. E é aí que a gente pode olhar, por exemplo, para o CAPEX. O CAPEX, ele também é um número que a gente acaba extraindo dos balanços, dos números que as empresas acabam divulgando, e que ele vai indicar que é o quanto a empresa está dispendendo ali do seu patrimônio, do seu lucro em si, para conseguir fazer investimentos e crescer. Então, muitas vezes, uma empresa ter um CAPEX alto em relação, por exemplo, ao quanto ela gerou de caixa e tudo mais, isso é importante para a gente entender que, olha, ela realmente está investindo nela e ela está pensando em crescer. Então, quando a gente alia, por exemplo, o CAPEX com esse KGR, a gente começa a fazer um filtro do que são empresas de crescimento rápido. É claro que os riscos de uma empresa de crescimento são um pouco maiores, né, Murilo? Porque a gente entende que às vezes pode ter ventos soprando a favor. Por exemplo, vamos falar de Vale. Vale cresceu absurdamente aí nesses últimos anos, está com caixa gigantesco, anunciou recompra de ações, inclusive, de tanto dinheiro que ela não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro, e claro que tem ventos a favor. A gente está vivendo um ciclo de commodities aí absurdo, o preço de minério de ferro subiu bastante, a gente viu o próprio barril do petróleo subindo bastante, e essas empresas comoditizadas conseguem aproveitar essa onda, né? É isso mesmo. Então, até uma dica aqui para o pessoal, né? Pô, olha como que o mercado, né, o segmento dessa empresa que você está analisando está se comportando atualmente, né? E qual que é a perspectiva que o investidor ali, né, que está olhando aquela empresa tem para frente, né, para o futuro? Pô, que nem você falou agora da Vale, será que vai continuar assim o resto da vida, né? Será que ela vai se inovar? Então, sempre aí abrir um pouco o olho quanto a isso. E, Bia, só para ir finalizando aqui, eu gostaria aí que você falasse, né, não no caráter de indicação, jamais. Vamos dar indicação sim agora, não é mentira, brincadeira. Mas, assim, uma empresa, né, que você vai colocar aqui para o pessoal olhar, né, olhar esses indicadores, e depois o pessoal vai lá e entra em contato com você no seu Instagram ou comenta os seus vídeos para identificar se a empresa é de crescimento ou de dividendo. É um desafio que eu estou propondo aqui para o pessoal olhar esses indicadores aí tudo junto, né, para a pessoa olhar ali e bater o olho e falar pô, eu acho que é de dividendo, eu acho que é de crescimento. Até porque, na minha opinião, que é um exercício para o pessoal aqui, já dá uma, né, uma pinta de, ah, estou analisando aqui uma empresa sozinha, bem assim. Boa! Eu vou falar, então, uma que eu acabei não trazendo para o vídeo porque eu falei de Itaês e falei de WEG, né, uma para cada lado. Então, agora, eu quero falar da EDP ou Energias do Brasil, né. Deem uma entradinha lá, olhem esses indicadores, olhem o, enfim, não vou falar os indicadores porque talvez eu vou estar indicando do que ela é, mas, enfim, deem uma olhada e depois conta para a gente do que é a IPR. Todos os indicadores aqui, isso, todos os indicadores que a gente mencionou aqui, o pessoal dá uma olhada lá e depois, pessoal, manda aí lá no Instagram da Bia ou comenta os vídeos dela também aqui no canal do YouTube. Lembrando que o link está na descrição, tá? E depois a Bia, né, faz lá um stories falando, pô, aquela empresa que eu falei no vídeo com o Murilo é X. Ponto. Boa. Fechou? Deixa para mim. Fechou. Boa. Bom, Bia, brigadão aí por comparecer aqui no canal. Foi uma aula, eu falei, mano, é sempre uma aula aqui que você já chega aqui e, de verdade, brigadão aí e tamo junto, né? Só fala aí de novo suas redes sociais para o pessoal não esquecer. Boa, Murilão, mais uma vez, muito obrigada, é sempre um prazer poder trocar uma ideia com a sua audiência e com você mesmo, né? Mesmo que virtualmente, porque eu não estou conseguindo muito ir para São Paulo, mas vamos lá, pessoal. Para quem não pegou minhas redes sociais no início, me acompanhem lá no Instagram, B, underline, Aguilar, com dois L's, e também aqui no YouTube no canal Papo de Bolsa. Murilo, muito obrigada, até a próxima. Boa, tamo junto, até a próxima. Valeu. Ah, tá, não é onde? Ah, não, tá, tá. Bom, segui. Não, então, voltado, voltado. Eu confundi toda a cabeça, não, Murilo? Eu vou lá, assim, então, então, vamos lá.